Olá, alunos e alunas. Aqui é o professor Israel e, nesta videoaula, nós trataremos sobre a disciplina Pedagogia em Ambiente Não Escolar. Em nossa aula anterior, nós tratamos sobre as perspectivas quanto à formação do pedagogo. E, quanto a este assunto, concluímos que, basicamente, existem duas perspectivas a respeito dos alunos que estão no curso de pedagogia. A primeira perspectiva é que estes alunos estão sendo preparados para darem aula para crianças e para serem gestores escolares, tão somente. Ou, quanto mais, eles são vistos como sendo aqueles que estão sendo preparados para ter uma vida acadêmica e continuarem suas pesquisas em educação, ou seja, estarem envolvidos no âmbito acadêmico, no mundo científico, para pesquisar novos métodos e refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem e também sobre os sistemas educacionais. Nesta nossa segunda aula, nós trabalharemos sobre a seguinte temática, dando continuidade aos nossos estudos. Nessa continuidade, nós vamos fazer uma análise sobre as DCNs do curso de pedagogia, que foram estabelecidas no ano de 2006. Primeiramente, nós podemos perceber que, segundo a DCN de 2006, o curso de pedagogo deve englobar, pelo menos, algumas atividades, algumas funções. Primeiramente, de respeito a uma participação do pedagogo na organização e gestão do sistema de ensino, ou dos sistemas de ensino. Ou seja, segundo a DCN, os cursos de pedagogia devem qualificar e preparar os seus alunos para trabalharem na organização, no desenvolvimento de projetos, na ampliação de sistemas de ensino, como, por exemplo, da Secretaria Estadual ou Municipal de Educação, as quais trabalham com um conjunto complexo de leis, pessoas e instituições e escolas, com o objetivo de bem desenvolver o sistema educacional, tanto municipal quanto estadual. Nesse sentido, o curso de pedagogia deve, então, dar subsídios teóricos e práticos, para que os egressos do curso de pedagogia possam se encontrar como trabalhadores desse sistema de ensino, contribuindo para a melhoria, o aprimoramento e o desenvolvimento dos sistemas educacionais no Brasil. Também afirma-se que esse pedagogo, ele deve ter uma participação ativa na organização e gestão de instituições de ensino. Então, o que anteriormente olhava-se o macro, a realidade maior dos sistemas educacionais, agora, na linha B, é possível perceber que as DCNs apontam para a realidade de que esse egresso do curso de pedagogia também deve ter competências, habilidades, conhecimentos e capacitações para gerir, para organizar, para administrar instituições educacionais, como escolas, CEMEIs e tantas outras instituições, que possuem como sua missão o trabalho educativo. Isto mostra a importância das disciplinas como gestão educacional ou gestão do ensino, visto que essas disciplinas, elas concedem aos alunos de pedagogia todo o know-how, todo o arcabouço teórico e prático para desenvolver essas atividades após o término do curso. E também, segundo a DCN, ou as DCNs, é função do pedagogo, após o seu curso, ter finalizado o planejamento, a execução, a coordenação, o acompanhamento e a avaliação de projetos e experiências educativas não escolares. E aqui é que está o nosso ponto principal, que diz respeito à nossa disciplina. Segundo as DCNs do curso de pedagogia, o pedagogo, ele deve ter em sua formação todo o know-how teórico e prático para executar planejamentos em ambientes não escolares. Isto quer dizer que dentro do espaço educacional, do espaço acadêmico da faculdade, as mais variadas atividades, os mais variados tempos e oportunidades de aprendizagem no ciclo da universidade, da faculdade, deve fazer com que este aluno, ele seja capacitado a desenvolver atividades no que toca ao planejamento de atividades e projetos em ambientes não escolares. Dado isto, é possível perceber ou é preciso afirmar que este aluno do curso de pedagogia, ele deve ser conduzido pelos seus professores a perceber a necessidade de todo um processo de planejamento na execução de qualquer projeto educacional, em específico em ambientes não escolares. E essa capacitação para o planejamento, ela deve ocorrer em sala de aula, na medida em que os professores vão indicando as necessidades e as características desses espaços não escolares. Além disso, é preciso que se afirme que os cursos de pedagogia devem oferecer aos seus alunos as oportunidades para que eles tenham contato com esses ambientes não escolares, que sejam em indústrias, em hospitais, em ONGs ou em outros espaços, os quais o processo de ensino-aprendizagem se desenvolve. Tendo cuidado com essa prática, oportunizando ao aluno do curso de pedagogia essa vivência em espaços não escolares, as faculdades estarão melhor qualificando e preparando os seus alunos para o campo de trabalho. E além do planejamento, segundo a DCN mostra aqui, o aluno do curso de pedagogia também deveria ser treinado e habilitado para executar esse planejamento. Em outras palavras, é preciso oferecer a esses alunos de pedagogia uma vivência no campo de trabalho, uma vivência tal na qual o aluno possa experimentar no dia a dia, em loco, o que seria desenvolver um projeto educacional em espaços não escolares. E além de experimentar a execução de projetos educacionais em espaços não escolares, o aluno também deve, pelo menos, ter a ideia de como que esses projetos educativos podem ser coordenados. Quais são os parâmetros, quais são os passos, quais são os cuidados que um coordenador educacional em espaços não escolares, ele executa ou ele realiza, quais são os cuidados que ele toma ao desenvolver determinado projeto educacional. E, além disso, segundo a DCM, compete também ao pedagogo, a partir da sua formação acadêmica, o acompanhamento e a avaliação de projetos de experiências educativas em espaços não escolares. Isso quer dizer que ele deve ser habilitado a ter uma perspicácia, uma percepção daquilo que deveria ocorrer no desenvolvimento de qualquer projeto educativo. Ele deve ter, portanto, esse pedagogo, ele tem que ter uma visão crítica, ele tem que ter uma mentalidade analítica para perceber se o andamento de qualquer projeto educativo em espaços escolares, se este andamento está ou não, indo de acordo com aquilo que se espera. Ou seja, a eficácia, os resultados esperados, segundo aquilo que se determinou no desenvolvimento do projeto, quando se delineou os primeiros objetivos, as primeiras metodologias, quando se levantou também o grupo de pessoas que seria beneficiado com aquele projeto educacional e em espaços não escolares. E isso também é preciso que se diga que as descendentes também, segundo a resolução do Conselho Nacional de Educação, ainda de 2006, disse que a produção e a difusão do conhecimento científico tecnológico do campo educacional em contextos escolares e não escolares devem fazer parte da formação do pedagogo. E isso é interessante nós percebermos, pois quando se fala em produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico, é preciso que se perceba que esse pedagogo que passou pela universidade, pela faculdade, que recebeu todo o cabedal de referencial teórico, que teve toda uma experiência prática, ele não pode esquecer de que tudo isso deve desembocar, deve chegar a uma conclusão. E essa conclusão é de que todo conhecimento e que toda experiência deve voltar novamente para a prancheta, deve voltar novamente para o seu birô, deve voltar novamente para a sua mesa, para que ocorra novamente aquele processo de reflexão crítico sobre todo o processo empreendido, sobre todo o planejamento executado. Isto afirmado, é preciso então que se perceba que essa formação do pedagogo para trabalhar em ambientes não escolares não é uma negação de sua formação enquanto cientista da educação. Pelo contrário, é uma reafirmação deste princípio, indicando para o pedagogo de que ele deve continuar pesquisando os processos educativos, agora não mais em sala de aula dentro das instituições governamentais, dentro dos espaços escolares. Agora ele deve ser um cientista da educação que tem os seus olhos postos nos mais variados espaços sociais, que seja ele um pedagogo que está envolvido com a alfabetização de pessoas que vivem na rua, que seja ele um pedagogo que está na responsabilidade de desenvolver o processo ensino-aprendizagem com crianças que estão no hospital, ou ele como um pedagogo que está organizando projetos educacionais, cursos em determinadas empresas, todas essas experiências vivenciais importantíssimas no âmbito da educação devem ser vistas pelo pedagogo como oportunidades riquíssimas para ele continuar teorizando, pesquisando, aperfeiçoando e compartilhando o seu conhecimento técnico e científico a respeito do processo ensino-aprendizagem em espaços não escolares. Além disso, é preciso também que nós percebamos e as decenas do curso de pedagogia também estabelecem algumas outras questões importantes com as quais nós precisamos ainda por um pouco refletir. Isso de respeito, por exemplo, ao artigo 5º da mesma resolução, em seu inciso 4º, o qual salienta que o egresso do curso de pedagogia deverá estar apto também a, observe, a trabalhar em espaços escolares e não escolares. Esta afirmação categórica, no artigo 5º, é para reforçar a ideia de que existe, de fato, uma demanda na sociedade quanto à presença do pedagogo em espaços não escolares. E, ao mesmo tempo que existe uma afirmação categórica de que existe uma demanda, que existe uma necessidade, as decenas apontam que é responsabilidade das instituições universitárias qualificar o professor ou o pedagogo para exercer essa função tão importante na sociedade. Visto que existe uma multidão de pessoas que precisam ser acompanhadas pelo pedagogo social, aquele que tem uma visão de que pessoas que estão em estado de risco, que estão numa situação de vulnerabilidade, essas pessoas, elas são cidadãs, ou são pessoas de direito, que têm garantido a elas o direito, o acesso à educação, e que, portanto, esses pedagogos, eles não podem fechar os seus olhos para a necessidade dessa parte da população. Nem os pedagogos e nem aqueles que possuem o poder de mando, aqueles que possuem o poder de geria, de administrar os sistemas educacionais. A começar daqueles que estão na macroestrutura educacional, eles devem olhar para essa parte da população como sendo uma população que também tem o direito à educação. E, a partir dessa percepção, a partir desse compromisso ético e moral e legal para com essas pessoas, estes que estão no âmbito do macro-sistema educacional devem olhar esses espaços não escolares com misericórdia, com compaixão, entendendo que é preciso criar projetos, estabelecer metas de auxílio a essas pessoas. Esses técnicos que um dia se formaram em pedagogia, eles precisam perceber que é necessário levar os pedagogos, seus colegas de formação, para esses espaços não escolares. A segunda questão também que nos mostram aqui é que é preciso promover a aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano. E, claro, que isso é importante, nós percebemos, porque o pedagogo deve estar imbuído de se capacitar, de se qualificar cada vez mais, para estar apto a ensinar a pessoas em qualquer fase do desenvolvimento humano. Na verdade, o pedagogo, embora seja visto como o tio ou aquele que vai trabalhar com crianças, observe que as DCNs afirmam categoricamente que o pedagogo deve promover a aprendizagem nas diferentes fases do desenvolvimento humano, ou seja, quer seja para a criança, quer seja para o adolescente, ou, quer dizer, para o jovem e para o adulto. Na medida em que esse pedagogo está em espaços não escolares que demandam dele todo o conhecimento necessário para ele desenvolver o processo de ensino-aprendizagem. Se ele é chamado para uma ONG na qual trabalha-se com crianças, ele lá estará, porque ele está apto a trabalhar com esses seres humanos que estão nessa faixa de desenvolvimento. Se ele é convidado para trabalhar em uma instituição de menores que estão debaixo da justiça por terem cometido algum delito, esse pedagogo, qualificado, preparado no seu curso superior, ele também estará apto a desenvolver processos educativos e processos de ensino a essas pessoas. Se ele é contratado, esse pedagogo é contratado por uma empresa para desenvolver todo um projeto de qualificação dos empregados de uma determinada indústria, este homem também, esta mulher, o pedagogo e a pedagoga também estarão qualificados para desenvolver essa atividade, porque no curso de formação, no ensino superior, eles foram qualificados e preparados para promover a aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano. Por isso, alunos de pedagogia entendam a importância, por exemplo, de uma das disciplinas que é a disciplina base lá do curso de pedagogia, que é a psicologia do desenvolvimento. É essa disciplina que dará para vocês todo o norte, todo o referencial teórico, indicando quais são as fases de desenvolvimento humano, as características de cada fase, como os seres humanos aprendem em determinada fase de desenvolvimento, e quais são os recursos e meios que o pedagogo pode se valer para poder melhor mediar o processo ensino-aprendizagem. A terceira questão também tem a ver com o ato de promover a aprendizagem de sujeitos em diversos níveis. Em diversos níveis, quer dizer, quer seja o indivíduo que está no ensino fundamental, quer seja o indivíduo que está no ensino médio, quer seja aquele ou aquela que está no ensino superior, o pedagogo deve ser qualificado e preparado, deve estar comprometido com essa sua formação que o prepara para trabalhar com pessoas de qualquer níveis. E isso é importante, caro aluno, você perceber. Enquanto você se vê apenas como aquele que vai trabalhar com crianças, ou que vai gerir ou administrar alguma escola, algum CMEI, você está olhando o seu curso de graduação de uma forma muito pequena. Porque perceba que as DCNs apontam para mim e para você como pessoas qualificadas para trabalhar em níveis diversos. Em níveis diversos de ensino, em níveis diversos de aprendizagem. Portanto, você deve estar qualificado, você deve se qualificar e se aperfeiçoar tanto para trabalhar com crianças, como para trabalhar no ensino médio, como, de repente, se você for chamado, você trabalhar com nível superior. Como, por exemplo, uma aluna do curso de pedagogia, no ano passado, eu estive trabalhando com disciplinas ou com cursos em EAD, e, de repente, foi uma surpresa muito interessante, eu vi uma aluna da nossa faculdade exatamente trabalhando com ensino superior na modalidade EAD, educação à distância. E ela fazendo e realizando um trabalho excelente. Isso mostra que, para essa nossa aluna, ou egressa do curso de pedagogia da nossa faculdade, ela poderia, sim, assumir esse desafio no trabalho pedagógico dela. O fato dela se apresentar para essa instituição como apta a trabalhar com a modalidade EAD mostra que, para ela, o curso de pedagogia a havia qualificado para além das quatro paredes da educação infantil. E é preciso que vocês percebam isso. A quarta questão, gente, tem a ver com o ato de promover a aprendizagem de sujeitos em diversas modalidades do processo educativo. E modalidades, aí nós vamos ver. A modalidade EJA, a modalidade tem a ver com a educação indígena, a modalidade tem a ver com a educação à distância, certo? A EAD. Então, é preciso que você, como aluno de pedagogia, perceba claramente a extensão e as possibilidades de aprendizado e de, após o aprendizado, de ingresso no campo de trabalho. Você que tem a experiência no curso de pedagogia de desenvolver o processo de aprendizagem na nossa plataforma EAD, perceba que essa experiência será importantíssima para você no campo de trabalho. Vamos tentar imaginar, de repente, você é chamado para uma instituição para trabalhar com a formação continuada, qualificando e preparando pessoas em uma indústria e uma empresa. E, de repente, essa empresa oferece para você a ferramenta de uma plataforma Moodle para você desenvolver o processo educativo, visto que os componentes daquela instituição optaram por fazer o curso pela plataforma Moodle, por exemplo. Portanto, você deve estar qualificado e preparado para isso, porque se você for trabalhar em ambientes não escolares e esses ambientes não escolares oferecerem para você ou indicarem para você que a modalidade de ensino não será presencial e sim é ADE, certo? Essa experiência dada para você deve vir acompanhada com um sim seu, com uma coragem sua, com uma determinação sua de dizer se eu não aprendi, vou aprender para poder oferecer o melhor para essa empresa. Ou, eu tive uma experiência na minha faculdade, eu aprendi a estudar em AD e, portanto, agora eu vou oferecer para essa instituição que me convidou, que fez o convite para eu trabalhar, todas as experiências que eu tive quando eu estava no ensino superior. Então, vejam que essas experiências e essas oportunidades que são oferecidas através da nossa faculdade serão fundamentais e importantíssimas para você desenvolver modalidades de ensino em AD em espaços não escolares. Por fim, nós precisamos também pensar no artigo 6º. Bem, no artigo 6º diz que a estrutura do curso de pedagogia, respeitadas à diversidade nacional e à autonomia pedagógica das instituições, constitui-se-á de observação, análise, planejamento, implementação e avaliação de processos educativos e de experiências educacionais em ambientes escolares e não escolares. Ou seja, segundo esse artigo, é preciso que os alunos de pedagogia eles tenham a experiência da observação, análise, planejamento e implementação e a avaliação de processos educativos em espaços não escolares. Ora, por que isso deve ocorrer e por que vocês precisam desenvolver essas habilidades ou procurar as experiências no campo do estágio em espaços não escolares? Porque é exatamente isso que ocorre em espaços não escolares. O fato de que o processo educativo ocorre também em espaços não escolares não quer dizer que esses espaços ou essas atividades, digo, não venham acompanhadas por processos avaliativos. Onde existe o processo ensino-aprendizagem necessariamente deve ocorrer também um processo de avaliação. É claro que o processo de avaliação em espaços não escolares não se dá pelos mesmos parâmetros que nós temos ou que nós executamos na escola. Mas a avaliação está presente. E, portanto, você, meu aluno, deve procurar essas experiências antes da sua formação. Ou, digo, na sua formação acadêmica, melhor falando, visto que esta experiência na sua formação lhe dará uma ideia de como se executa, por quais parâmetros os processos avaliativos podem ser executados em espaços não escolares. E se tu percebes isso, e se tu aprenderes a respeito desses processos avaliativos, certamente, no trabalho que tu fores realizar em espaços não escolares, o processo ensino-aprendizagem alcançará os seus objetivos porque eles vêm acompanhados por processos avaliativos. Por fim, é preciso também perceber a atenção às questões atinentes à ética, à estética e à ludicidade no contexto do exercício profissional em âmbitos escolares e não escolares, articulando o saber acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática educativa. E veja que coisa interessante. Cada uma dessas palavras mostram exatamente as habilidades e competências e conhecimentos que o pedagogo deve possuir e ele certamente deve adquirir a partir da sua formação acadêmica. O pedagogo, quer seja no espaço escolar ou não escolar, ele sempre vai precisar do seu saber acadêmico. Nunca diga estudei tal disciplina e não me serviu de nada. É claro que serve. Talvez não chegou a oportunidade ou a circunstância. na qual ou nas quais estes conhecimentos se tornarão evidentes como coisa útil, importante para você. Mas o saber acadêmico sempre é fundamental para o processo de aprendizagem em qualquer espaço, escolar ou não. Além disso, é preciso que se afirme que o pedagogo em qualquer espaço ele continua sendo um pesquisador. Ele sempre continua analisando, observando. Ele sempre está de olhos atentos à percepção se aquilo que foi planejado está sendo executado se alcançará ou não os objetivos propostos. Ele deve estar preocupado com a extensão, no sentido de que ele deve colocar à disposição da comunidade os seus dons e talentos, os seus conhecimentos e as suas competências. E ele deve sempre estar voltado tudo isso para o desenvolvimento, para o aprimoramento da prática educativa. Portanto, meu aluno de pedagogia, perceba isto. As DCNs, ou seja, os parâmetros que devem dirigir o curso de pedagogia afirmam claramente que é preciso que a sua formação acadêmica lhe prepare não somente para os espaços escolares, mas também para os espaços não escolares. E nessa formação você deve ser uma pessoa qualificada para gerir, para administrar, para desenvolver projetos, para planejar, para acompanhar, para avaliar esses projetos e em todo esse processo macro e ao mesmo tempo micro em cada espaço de análise, você não pode esquecer que você foi um acadêmico e que você tem todo o know-how teórico e prático para continuar sendo um cientista da educação. E essa é a nossa segunda aula e eu espero que essas palavras aqui proferidas possam ter tornado o assunto mais claro para vocês. Mais uma vez eu oriento a vocês lerem todo o material, fazer as atividades avaliativas e eu dou aqui o meu até logo ou até logo porque na parte da terceira aula nós daremos continuidade ao debate sobre esses temas tão importantes da nossa disciplina. tchau, tchau.